Música Bem-vindo ao SciFigures Review, aqui você encontra o review completo de figuras de ação de ficção científica. Pessoal, hoje mais um vídeo de próximos lançamentos da NECA, o Predador Alpha. Essa figura aqui comemora os 100 predadores lançados pela NECA. Como você sabe, a NECA divulgou, há alguns dias atrás, mais fotos com detalhes dessa figura. E nós vamos juntos aqui dar uma analisada nessas fotos e ter uma prévia de como vai ser essa figura, do que essa figura traz em termos de escultura, em termos de pintura, em termos de acessórios. Você já sabe, mas nunca é demais lembrar. O SciFigures Review vai sortear um Predador da NECA escala 1 para 10, lacrado, original, quando o canal atingir mil inscritos. Então fica de olho aí, se inscreve no canal, acompanha a gente lá também pela nossa conta do Instagram, e em breve nós vamos divulgar mais detalhes do sorteio. Agora vamos começar aqui. Vamos aqui aos detalhes dessas fotos aqui que a NECA divulgou. Predador Alpha. Seguindo aqui, vamos começar a falar dos acessórios que acompanha essa figura. Essa figura aqui acompanha muitos acessórios. Vamos dar uma olhada em cada um deles aqui. O primeiro acessório aqui é uma espécie de lança, ou um cajado. Parece mais uma lança aqui. Essa lança é toda feita de ossos, aparentemente madeira e ossos. Todos esses acessórios aqui desse Predador são bem primitivos. Falando aqui agora dessa máscara que acompanha a figura, ou biomáscara, nós não sabemos ainda direito se essa máscara se integra ao Predador com recursos tecnológicos ou não. Aparentemente não, esse Predador é bem primitivo, como mostra aqui as fotos e todos os acessórios. Mas a curiosidade aqui é que essa máscara faz uma homenagem ao primeiro design do personagem Predador, do filme de 1987. Eu vou colocar aqui para vocês um pequeno trecho de um vídeo que tem no YouTube que mostra um pouco dos bastidores da gravação do filme Predador com esse design inicialmente desenhado para o filme, que inclusive era para ter sido interpretado pelo ator Jean-Claude Van Damme. O Van Damme iria vestir o traje do Predador. Mas houve aí alguns desentendimentos, o Van Damme não aceitou fazer um papel secundário no filme, ele queria ser o protagonista, queria aparecer, e aí não deu certo a participação do Van Damme. Ao mesmo tempo, os diretores do filme não aprovaram esse design de Predador, com um design realmente bem estranho, bem esquisito, e resolveram então trocar a equipe de design e finalmente eles criaram a biomáscara e o design do Predador que nós conhecemos hoje, o Jungle Hunter. Seguindo aqui nos demais acessórios, ele acompanha uma espécie de foice, duas lâminas de pulso, ele acompanha dois pares de mãos adicionais, mãos abertas e mãos fechadas, punho cerrado, depois ele acompanha uma espécie de lâmina de pulso também, feita de ossos, que encaixa em um dos pulsos dele, um dos dispositivos de pulso dele, outro dispositivo de pulso que acopla no outro punho, e uma shuriken bem primitiva, ficou bem interessante que essa shuriken, ela é praticamente aqui alguma coisa feita aparentemente de pedra ou de osso, alguma coisa talhada, esse Predador realmente está bem em raiz mesmo, ele está com todos os acessórios dele, são bem primitivos. Aqui do outro lado, na outra imagem, ele tem o Predador Alpha aqui em uma posição, segurando ali o cajado com todos os acessórios acoplados nele, na parte de cima ali, sem a biomáscara, ele ficou com uma face bem interessante também, esse Predador ele não traz nenhum acessório, que seja repetido de outros Predadores, aquela face ali também, a cabeça do Predador, não vi esse modelo aí de face em nenhum outro Predador, aparentemente foi um novo projeto completo mesmo da NECA, esse Predador ficou realmente bem bacana. Eu destaco aqui, antes de seguir aqui para as próximas imagens, que o Predador ele tem ali na cintura, no lado direito ali do Predador, uma espécie de facão, é uma espada ou um facão, alguma coisa do tipo, ou uma adaga, aí não dá para ter uma noção muito clara ainda. Seguindo aqui, o Predador em mais duas posições de ação, aqui uma com a biomáscara, outra sem a biomáscara, aparentemente a parte de articulações aqui, ficou legal, provavelmente a NECA está usando aquele sistema de esferas ali nas pernas, agora no tórax ali, com aquela armadura, que tem uma parte que vai até a parte de baixo ali do abdômen, eu não sei como é que vai ser a mobilidade da figura. Vamos esperar aí o lançamento, esperar chegar aqui nas mãos, para ver como que está a mobilidade, a flexibilidade das articulações aí dessa figura. Seguindo aqui, uma foto mais aberta, em uma outra posição de ação, eu vi que a perna está um pouco mais aberta ali, dobrada ali no joelho, aparentemente aquela articulação de joelho deve ser bem parecida com a articulação dos Predadores da linha Alien vs Predador, os Dreads ali, dá a impressão que ele tem um mesh de Dreads ali adicional, na parte de cima ali da cabeça, e como eu disse, essa figura não traz elementos repetidos de outras figuras, isso é uma coisa legal, isso é uma coisa que vai valorizar bastante aqui essa figura. Mais duas fotos aqui, duas posições de ação, na segunda foto ali da direita, ele está segurando ali aquela espécie de foice, com um punho cerrado ali à frente, a outra com a biomáscara no chão ali, esse Predador aparentemente ele é um Elder, aparentemente ele é um ancião, um Predador mais experiente, e para finalizar, aqui mais uma posição aqui com todos os acessórios acoplados aqui no Predador, inclusive a biomáscara, é isso aí pessoal, vamos aguardar agora o lançamento nas lojas dessa figura, breve eu vou colocar ela aqui na coleção também, para fazer um review bem detalhado aí para vocês, obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.